Olá, bem-vindos ao vlog, estamos em Lyon, muito nesta figura ridícula, então estou super descabelada, vou-me maquilhar. Nós estamos aqui para um fim de semana, chegámos ontem à noite, hoje é sábado de manhã, achamos este bolo super aborado, em agosto vimos que tínhamos este fim de semana livre e comprámos um bolo tipo a 60€, então decidimos vir explorar Lyon, que supostamente é bastante pequenininho, portanto é algo que se consegue fazer bem num fim de semana. E portanto, temos hoje e amanhã para explorar. Vou fazer a minha maquilhagem convosco, já sabem, aqueles get ready with me's básicos dos vlogs, o costume, mas vou acelerar porque nós viemos quatro, não viemos só eu e o BF, viemos eu, o BF, uma das minhas melhores amigas e um dos melhores amigos do BF, vocês devem tê-los visto no vlog da Escócia, que eu mostrei-os assim muito rompendo, esse casal amigo nosso está connosco, não no quarto, está tipo no outro quarto, mas só à nossa espera porque eu estou a maquilhar e piso, por favor, deixa esperar para o maquilhar, portanto, a culpa é vossa, se eu me atrasar. Vou maquilhar muito rápido porque eles estão literalmente à nossa espera, para irmos explorar a cidade e vou-vos mostrar, portanto, até já. Chegámos a uma zona minimamente povoada, estávamos a achar estranho até agora não vermos pessoas, mas finalmente começámos a ver pessoas, estamos cheios de fome. Vamos ver se conseguimos, nós vamos a um brunch, eu acho que é o Yummy Pancakes, tinha boas ríveis, portanto, a mandamos à procura do brunch para comermos e vamos ver a cidade pelo caminho. Oh my God, acabamos de encontrar no caminho um sítio que vem de Onigiris. Nós ainda não conseguimos superar as saudades do Japão e este sítio de Onigiris. Está aí o Tuna Mayo, aquilo que eu vos disse, que é tipo a melhor cena lá no Japão. Onigiri Tuna Mayo. Agora vamos ao brunch, mas, oh my God, I am happy e também estou a ver o lixar as verdes japoneses em cima. Oh my God, I'm excited! Esta zona é muito, muito querida, só restaurantes, mas é muito queridinha. Tem aqui um leãozinho, este bistro que fofinho. Adoro estes tipo, estes penachos aqui. Ah, é muito querida, fica a gira daqui do meio. Muito fofinha. Depois de 45 minutos à espera, conseguimos entrar no Yummy Pancakes. Ainda faltam as panquecas, ok? Chá, granola, bacon egg toast. E aqui os miguíssimos têm avocado toast. E mais granola senas e lá atrás. É tudo muito bom, vamos comer. Temos aqui logo, não sei quantos pontos. Museu das Belas Artes. A Fonte Bartoli. Fonte Bartoli. A Place de Deux. Sim, nenhum de nós disse isto bem. E o Hotel de Ville. Não havia outra coisa qualquer para aqui? Não. Está tudo? Está tudo, é isto. Não pode pontos aqui. Está um frio que não se aguenta, estão literalmente zero graus. Zero graus. Estou arrependidíssima de não ter trazido umas botas. Estão zero graus. Estão menos dois. Ai, socorro! Oh my God! Entramos no Museu das Belas Artes. Pelo menos esta zona aqui do centro é gratuita, também é só um jardizinho. E vamos ver se dá para entrar lá dentro gratuitamente ou não. Nós estamos desesperadamente a tentar entrar dentro de cenas porque estão menos dois. De repente já estão menos dois. Não estávamos preparados para este frio, mas pronto. Eu acho que aquela é a catedral, ao pé do nosso brunch. E ali ao fundo, aqui não se vê. Ali, estão a ver ali um bocadinho de roda. É a roda gigante daquela place onde estivemos. Isto daqui parece que foi a boa longe, mas nós viemos ali. E depois, ali daquele lado é a Cidade Velha e nós vamos amanhã ver aquele castelo, etc. E agora da parte da tarde, depois quando virmos tudo deste lado, vamos ali junto ao rio para ver a Cidade Velha do outro lado do rio. Também temos um mirador daquele lado para ver. Que eu não sei se vamos a jogar amanhã. Provavelmente amanhã. Sabem que não estava com aspectativas muito grandes, mas estou a gostar muito da cidade. É muito querido. Ruas por baixo e ruas por cima. Excelente a firma que está. Exato. Espero que o próximo episódio do podcast eu rio. Captain obvious, Rita. Bora para este. Chegámos aqui a esta zona em que temos mais um prédio tipo com grafite muito giro. Tal como o outro que já vos mostrei. E temos então a ponte para o outro lado da cidade. Estão a ver as pontes que passam para o lado antigo da cidade. E aqui é o Les Fresques de Léonesse. Que é este prédio, claro que eu não disse isto bem. Este prédio grafitado mais uma vez super giro. Só que este é tipo mais antigo. Estão a ver? É tipo, sei lá, parece renascentista. É bueda giro e visto assim com a cidade dos dois lados, a parte antiga, fica bueda louco. Esta cidade está a surpreender muito, muito, muito gira. Do outro lado, ali, há outro ali, só que só apanha aquele lado. E antes de passarmos para a Velha Léon, aqui mais nesta, ainda há aqui mais um. Só que já são mais pequenos. Também aqui, nesta fachada. Muito giro. O mais giro, sem dúvida, que é este daqui, que pronto, tem o prédio todo, não é? E a lateral aqui. Pá, é bueda louco, porque eles têm imensa atenção a promenar aqui em baixo, por exemplo. É tipo, a fingir que é tipo um restaurante. Só que não tem. É só, tipo, pintado, sabe? Bueda louco. Super, super giro. Os detalhes são incríveis. Uau. Very cute. Muito lindinho. Filho, não se aguenta. Estou toda a tremer. É isso aí. É isso aí. Estamos amanhã, tal Castel Sena, e agora para terminar a Cidade Velha aqui em baixo, temos aqui a Catedral Jean-Baptiste, acho eu, pronto, but she's very cute, muito grande, muito grande, e este largo todo aqui, à volta, a Catedral não tivemos agora, ali em cima, aquilo que vamos ver amanhã, lá em cima, um monte de pontes, uma ponte ali, com aquela igrejazinha também ali que não vimos hoje, mas fica para amanhã, mais aquela ponte que foi a que nós passámos há bocado, e agora vamos passar para aquele lado e vamos voltar a uma rua, nós passámos por uma rua de comércio, tinha coisas muito giras, portanto, vamos explorar essa rua como deve ser, porque nós só passámos por ela, não explorámos nada, e depois vamos acabar num shopping, tipo num shopping de centro comercial que se chama Confluence, e vamos juntar por lá, e vamos tentar ir para o quarto, porque, tipo, imaginem, são 5 e tal da tarde e já estão menos de 2 graus, então, vai ficar muito difícil para estes Tugas lidarem com isto, portanto, por hoje está a chegar o fim, mas também já ficou mais de metade da cidade vista, assim, dos pontos que queríamos mesmo ver. Voltámos ao hotel, finalmente, vocês não estão a perceber o frio que está nesta cidade, é que imaginem entre os 10 e os menos 2 graus, e eu não estou habituada, não sei que vocês vão dizer, ah, havia vários sítios muito mais frios, ou no norte, às vezes faz mais frio, eu, tipo, não estou mesmo habituada, e é aqui mesmo aquele frio, só que o frio aqui é bué humido, eu não sei se é do Rio, se o que é, mas o frio é muito, muito humido, pá, custa bué, mesmo muito, é doloroso, e eu trouxe, eu trago sempre, faço sempre o truque, agora estou a preparar as chaves, eu faço sempre o truque de pôr, tipo, porque não tenho praticamente meias de inverno, normalmente põem, tipo, 2 pares de meias, uns em cima das outras, ou 3, e eu esqueci muito de fazer isso, então eu estive o dia todo com os dedos dos pés tão congelados, que, tipo, já me doía, sabem quando eu sinto que estou a pôr o pé no chão, e, tipo, parece que os meus pés, os meus dedos dos pés vão, tipo, partir, foi um suplício o dia inteiro, mas estávamos todos a morrer de frio, o dia primeiro, o dia número 1 já está, agora estamos a fazer um chá, por acaso viemos muito cedo para o quarto, mas, imaginem, nós tínhamos apontado no mapa, eu ainda nem me despira nada, queria fazer, tipo, update primeiro e só depois pôr o pijama, etc, e desmaquilhar-me, nós tínhamos inicialmente 40 e tal sítios no Google Maps para ver, e eu sei que o vlog não está, imagina, vocês têm que me perdoar quando nós vimos estes sítios, porque cada vez que eu tiro a câmera, etc, toda uma cena de frio nas mãos, tirar as luvas, blá, 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 porque vai querer touch, e as minhas luvas não são touch, então há muita coisa que eu acabo por não gravar, porque estou a morrer de frio, basicamente é isto, eu não fiz os vlogs da Dinamarca, fiz os vlogs da Dinamarca, eu acho que não fiz os vlogs da Dinamarca, acho que ainda não estava a fazer vlogs no ano passado, ou estava? Não, eu comecei a fazer vlogs em 2023, a meio do ano, portanto eu não fiz da Dinamarca nem nada, mas eu acho que se eu fizesse, iam ser, tipo, poderérrimos, porque eu não tirava, tipo, as mãos, nem fotos direi, houve muito alguma coisa a que eu tirei fotos, anyways, o vlog parece que nós não vimos grande coisa, nós vimos imensa coisa, literalmente, nós temos menos de 10 sítios para ver amanhã, gostamos muito da zona principal, tipo, aquela Place Belcourt, e tinha, tipo, uma, é de certeza que eu disse isto mal, tinha, tipo, uma rua com comércio, com 50 mil bubble teas, em que nós, tipo, parámos em 2 ou 3 para pedir bubble teas quentes, lojas de manga, tipo, imaginem, há aqui, bué, lojas de manga, tipo, aquelas de cenas, tipo, não é desenho animado, é manga, pronto, se sabe o que é, é os bonecos, tipo, de ler, anyways, há bué, lojas de manga também nessa rua, há algumas lojas, tipo, de cenas típicas, souvenirs, etc, essa rua é muito gira, gostámos muito daquela zona onde tem as pontes para a parte velha, é boa da gira, as catedrais são super giras também, só falta ver, lá está, aquela castela lá em cima, que é a parte que nós vamos ver amanhã, aliás, a maior parte das coisas que nós temos para ver amanhã é no outro lado da, no outro lado da ponte, o castelo, um jardim e acho que falta uma igreja também para ver, mas é a maior parte do que nos falta é do outro lado do rio, portanto, a zona velha, que eu vos disse que é a zona, tipo, da cidade velha, só temos essa parte para ver e temos um jardim botânico que é mesmo muito longe, esse é capaz de ser, tipo, uma hora e tal a pé e com este frio, quando está, a temperatura à manhã vai ser igual, vai ser, tipo, 0 graus, menos 1, menos 2, portanto, esse nós não sabemos bem se vamos ou não, porque é muito, muito tempo ao frio e a cena que nós temos feito várias paragens durante o dia em sítios para aquecer um bocado, portanto, é mesmo frio, portanto, nós não estamos habituados, mas, so far, eu estou a gostar bem da cidade, eu não sei se vim aqui, tipo, com as expectativas muito, muito em baixo, tipo, estou a adorar a cidade, ou seja, para a cidade pequenina, não é? Mas para a cidade pequenina estou a adorar, tipo, estou a gostar mais do que muitas cidades que eu já vi, tipo, aqui na Europa, acho que é Badajir, Badajir, e é um bocadinho maior do que eu esperava, mas, é, gosto muito, tem, tipo, catedrais, tem o rio, tem, assim, uma zona mais nova, uma zona mais antiga, estou a gostar muito, já voltamos para o quarto, nós acabámos por jantar, há um shopping comercial, eu acho que não gravei para vocês, há um shopping comercial, tipo, aqui ao pé do hotel, que é o Confluence, e é gigante, só que é um shopping, tipo, aberto, ou seja, é, tipo, um género de freeport ou camper, ou whatever, para quem conhece, tipo, shoppings comerciais abertos, e então estava muito, muito frio, eu acabei por não gravar nada, mas acabámos por ir a um italiano, estávamos a apetecer, tipo, bué confortful, acabámos por ir a um italiano jantar, e comemos muito bem, durante a hora viemos para o quarto, passámos numa mercearia para comprar chás, e é isso que vamos fazer, vamos abrir um chá, vamos se calhar ver um episódio de uma série, e amanhã é o segundo e último dia, you guys, escapadinhas de fim de semana, mas olhem, recomendo vivamente para escapadinhas de fim de semana, aliás, hoje estávamos a falar disso com os nossos amigos, escapadinhas de fim de semana, a número 1 que eu recomendo na Europa, das que eu fiz, foi Bilbao, Bilbao é, tipo, escapadinha número 1 de fim de semana, daquelas cidades pequeninas que se vende, tipo, em 2 dias, foi a minha favorita so far, mas esta também, estou a gostar mais, por exemplo, do que do Luxemburgo, não me levei mal, eu sei que há mal, sei que é desse lado que é do Luxemburgo, mas, por exemplo, estou a gostar mais desta, não sei se é as vibes antigas, se é a parte nova e a parte velha e o rio e não sei o que é que dão assim uma vibe, mas estou a gostar, e os voos foram baratos, portanto, olha, fica aqui uma dica de escapadinha de fim de semana, se não comecei em Lyon, e amanhã gosto de ver o resto, portanto, até amanhã. Estou tudo deixado, acho que isto vai ser o pior que vocês me ouvem, tive uma praia em cristão, ou alguma ocasião um bocadinho mal, se eu não estou a vomitar, portanto, isto vai ser muito interessante daqui para a frente, portanto, o segundo dia de Lyon, se eu conseguir aguentar alguma coisa no estômago vai ser uma sorte, porque eu estive desde as 2 da manhã até às 5 e meia, na metade, só mais, portanto, se não me virem em minha ficar hoje, é porque não estou com a cara de bons amigos. Real life, you guys. Especialmente para quem tem sido muito qual é irritável, em qualquer zona, em qualquer sítio, algo pode acontecer. Não pergunte o que é que foi comigo que me fez mal, que eu não faço a mínima ideia, sei que vomitei o jantar, vomitei o lunch, vomitei tudo, do dia inteiro, até bobas de tapioca se iram inteiras, do bubble tea. Too much information? Provavelmente. muito, mas não dá de dor. Vamos canalizar isso para a energia positiva. Yes. Tu vais ficar melhor, agora já está um bocadinho melhor, que há bocadinho talvez mesmo de mal. É isto. Até já. Vamos para o parque lá em cima, que depois vai dar o castelo. Esta é a subida, é o que não se espera. Aqui para quem viu o vlog da Madeira não é nada, I know, mas tendo em conta que eu tive as últimas 10 horas a retirar toda a comida do meu sistema, isto está a ser um bocadinho mais duro do que eu achei, mas bem, dá valer a pena. Vamos até lá acima e vamos ver a vista maravilhosa. Depois para baixo, todos os santos ajudam. Chegámos ao jardim cá de cima. A vista é brutal. É pena estar o novo eiro que está. Está mesmo bastante novo eiro. Acabamos de perceber que tipo, a qualidade do ar em Lyon é tipo, the worst. É mesmo muito mau. Diz que é prejudicial para malta sensível. Para cuidar é o jardim das curiosidades. Ah, o jardim das curiosidades. Curioso. Curious. Very curious. Quem souber qual foi esta referência, 10 pontos. E vocês vão perceber porque é que são 10 pontos, ok? Temos aqui a vista. Muito linda. Pronto. Há bastantes nuvens no voeiro e há muitas fábricas que não conseguem ver ali ao fundo e daquele lado também se vê bastantes fábricas. Cacho que é o que torna a qualidade do ar péssima. Mas tipo, literalmente, os iPhones na meteorologia dizem mesmo que a qualidade do ar é vermelha. Tipo, eu não me sinto propriamente dito. Não acho que não seja algo perceptível. Mas acho que é mesmo muito, muito mau. E nós até, não sei se se lembram, as pontes, nós passámos naquela primeira ali. Naquela primeira vermelha. Aquela ali que tem aquela cena alta. Pronto. E ali estão tipo, os morais com os frescos, etc. A roda, que também passámos ontem, na place Belle... Como é que se chama aquela plácea? Belle Corre, essa cena. Pronto. E o nosso hotel está ali na outra ponta, daquele lado. Mas é, a cidade é muito maior do que eu esperava. Muito maior mesmo. Very cute. Agora, falta-nos ver o castelito, que não é castelo nenhum. Aquilo tem o nome que eu digo sempre castelo. Falta-nos ver o castelo ali daquele lado também. O nosso voe é só tipo, às 10 da noite. Portanto, estamos na boa com os timings. Mesmo eu tendo estado em a sofrência, não sei quantas horas, dá perfeitamente. É uma cidade muito boa para superar em fim de semana porque, embora seja grande, os pontos, tipo os pontos turísticos, acabam por ser relativamente perto uns dos outros. Chegámos aqui a um género de ruínas romanas. Isto como é que se chama? São, é o Teatro Galo Romano. O Teatro Galo Romano. Pronto. E às vezes há aqui, pelo que percebemos, há aqui alguns concertos neste específico sítio onde nós estamos. E as pessoas sentam-se ali. É giro. Também há mais coisas daquele lado. Tipo aqui, pronto, não há muito mais. Há estes pedragulhos e tal. Mas só ver, olhem aqui. Estão-me a fazer lembrar imenso Roma e aquelas ruínas que eles têm em Roma. E ali para baixo continua. Mas já lá vamos. E já vos mostro mais. Mas já. Claro que isto assim com este tempo cabe-se um bocadinho tipo sombrio. Mas é engraçado e acho giro que façam aqui neste espaço alguns concertos. E chegámos então ao fim do vlog. Vocês vão ver este vlog já há um bocadinho tarde. Era suposto eu ter-vos mostrado este vlog. Portanto, nós fomos de sexta a domingo a León. E era suposto o vlog ter saído na terça. E eu estou a gravar isto mesmo antes de pôr o vídeo no YouTube. Portanto, vocês estão a ver agora sábado. Eu estou a gravá-lo também sábado. Portanto, eu vou. Já só falta mesmo este clipe final. Porque eu acabei por não fazer outro. Eu tive muita mal. Mesmo antes de entrar no avião voltei a ficar mal. E, afinal, era mesmo tipo gastroentrito. Porque eu tive a semana toda desarranjada por cima e por baixo. Foi assim uma cena. E o BF também ficou. E nós apanhámos. E então este vlog está a sair literalmente uma semana depois. Não foi o vlog mais interativo. Até porque estava muito frio. Eu estava sempre a tentar evitar tirar a câmara porque estava com frio. Mas espero que tenham gostado. Como saberam vocês, nós gostámos imenso de León. Acho que foi tipo geral. Todos demos uma situação de 7 em 10 a León. Porque é mesmo uma cidade muito gira. Portanto, fora aquela situação do ar ser um bocadinho poluído. É uma cidade muito gira. Um destino que fica super em conta. E se vocês estiverem aqui na Europa, é pertinho. E acaba por se conseguir viagens muito baratinhas de avião. Nós na altura, como vos disse, o voo foi tipo 60 euros e os autos também não são caros. Come-se bem. Se não apanharem em um maior sentido. E é uma cidade muito gira. Portanto, espero que tenham gostado do vlog. Peço desculpa sair tão tarde. Mas foi uma semana muito complicada. E se notaram que houve falta de vídeos durante esta semana foi mesmo porque eu tive mal. Entretanto, cheguei e fui cortar o cabelo. Tipo, dei um ganda chop neste cabelo. Mas mostro-vos melhor no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever para ter ao canal. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.